Salvações, família BPV! Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou Leonardo Campos e hoje estou trazendo aqui um vídeo muito importante, muito especial, onde eu vou compartilhar com você a grande vitória, a grande aquisição aí do canal BPV, que a Supermáquina chegou, como eu botei no título. E sim, pessoal, a Supermáquina, o upgrade foi muito grande, você vai conferir aí a configuração todinha, hein? Eu botei PC Game porque é uma configuração que dá para game também, só que ela eu comprei mais voltada para edição de vídeos, para o meu trabalho aqui, para streamar, para fazer as coisas aqui. Eu vou... Você sabe que eu jogo no console, né? Apesar que eu poderia jogar no PC, mas eu jogo no console, então esse computador, ele é unicamente exclusivo aqui para o trabalho aqui do canal BPV, para ainda trazer mais qualidade. Eu vou mostrar aqui, eu vou falar da configuração. Lembrando que a configuração também vai ficar aí na descrição, para você ver direitinho. Enquanto eu vou falando aqui da configuração, do upgrade, né? Vou fazer uma comparação com o PC antigo, né? No caso, que eu comprei faz um pouquinho mais de dois anos. E enquanto isso, você vai vendo as imagens aí na tela, tá bom? Ó, eu quero agradecer o pessoal da Pichal. Mais uma vez eu comprei lá. Aí eu... Ah, Leonardo, mas, poxa, lá é o melhor preço? Então, lá, na hora que eu fiz a pesquisa, sim, o melhor preço. A não ser que você compre cada peça em uma loja, mas aí tem que ver também a questão de frete, porque, você já viu, né? Cada peça vai ter um frete. Então, você comprando tudo num lugar só, é um frete só. Aí você tem que analisar, tá? Eu tô falando aqui só para poder, porque muita gente vai perguntar, onde tu comprou? Então, eu comprei na Pichal. A máquina antiga também tinha comprado lá. Pessoal super, gente boa. Um abraço aí para você, Júnior. Então, a máquina vem direitinho, tá? A outra tá funcionando até hoje, e bem, né? Então, é uma loja bastante confiável. Eu comprei pelo Monte seu PC, que é onde você, lá no site, você vai escolhendo, você vai botando as peças que você quer, e eles mandam montado para você. Passa para uma bateria de testes lá, né? Enfim, vem com o certificado direitinho, vem tudo bonitinho, como você vai ver nas imagens. E por que que eu optei pelo Monte seu PC? Porque eu não gosto de montar PC, pessoal. Eu acho chato. E a montagem deles é super de boa, super tranquila, muito bem feita. Então, para mim, somou útil ao agradável. Bom, mas vamos lá. Vamos mostrar, eu vou falar um pouquinho da configuração para você, enquanto isso você vai vendo as imagens aí na tela. Bom, o processador, na máquina antiga, eu tinha o i5, da sétima geração. Agora eu coloquei um processador i9, 9900KF, octa-core, com um clock aí de 6.6 GHz, podendo chegar a 5 GHz no modo turbo, e 16 MB de cache. Algumas observações sobre este processador, ele é desbloqueado, né? O K quer dizer desbloqueado para overclock. E esse F aqui, porque ele não tem placa de vídeo integrada. Então você precisa colocar, né? Se você adquirir um processador desse, você precisa colocar uma placa de vídeo off-board. Mas isso não é um grande problema, porque eu também comprei uma placa de vídeo. Esse processador, ele também não vem com o cooler, então você também tem que comprar o cooler por fora. Aí eu comprei o cooler para processador da Pichal. A Pichal, ela está com uma linha aí de produtos muito bacana. Eu aconselho você a estar vendo. Produtos aí com um preço bacana e de grande qualidade. A placa-mãe eu fui de Gigabyte Z390 GAMIC-X, ou X, como você preferir. DDR4, com socket LGA1151. Aqui o upgrade também foi bastante grande, porque na configuração antiga, na minha máquina antiga, eu tinha uma placa-mãe de entrada, uma H110. Aí de repente você pergunta, e por que você foi de uma placa-mãe assim, mais top? Por causa dos recursos. Tem mais recursos, tem uma estrutura, uma construção melhor. Ela também tem muito mais entradas USB. Ela tem um áudio diferenciado, um áudio de maior qualidade. Então são várias aí as vantagens que tem quando você adquire uma placa-mãe com mais qualidade. No quesito memória RAM, eu também fiz um upgrade bacana. Na máquina antiga eu tinha aí 16 GB de RAM, e nessa eu coloquei 32 GB de RAM. Essa placa-mãe, ela possui 4 slots aí para memória RAM, e eu coloquei 4 módulos de 8 GB da memória Adata XPG Spectrix D60G RGB. É uma memória DDR4 com 3000 MHz de frequência. Uma outra coisa que você tem que se atentar, quando você escolhe uma memória, você tem que ver a frequência dela, e se a placa-mãe suporta essa frequência. Tem placa-mãe aí que suporta no máximo 2400 MHz. Essa daqui ela suporta até frequências maiores do que 3000 MHz. Outro setor que sofreu grande update foi a placa de vídeo. A placa de vídeo na configuração antiga tinha uma Mi 60 de 3 GB de memória VRAM, de memória de vídeo. Essa daqui agora que eu coloquei nessa supermáquina é uma GeForce da Gigabyte RTX 2060 Super. Existe a 2060 normal, que tem 6 GB de RAM, né, de VRAM. Essa daqui ela possui 8 GB de VRAM. E também ela tem aí uma grande capacidade de CUDA-COR, mais de 2000. E pra quem não sabe, essa quantidade de CUDA-COR ajuda muito aí para programas de edição de vídeo. E na questão de armazenamento, eu também fiz um upgrade bacana. Na outra máquina eu tinha um SSD de 120 GB, aquele SSD comum, normal. Agora nessa máquina eu tô colocando um SSD NVMe, é, um M.2 aí, de 502 GB. Esse novo SSD, ele é menor ainda, um pouquinho menor do que a memória RAM. E ele fica diretamente colocado aí, conectado na sua própria placa-mãe. É uma tecnologia nova, pra você ter uma ideia, o SSD normal, ele atinge aí numa velocidade de 500 e poucos MB. Enquanto esse daqui, ele atinge velocidades aí de leitura de mais de 3.000 MB de escrita, 2.000 e pouco. Então é muita coisa, é muito rápido. É uma tecnologia muito bacana. Essa daqui vale a pena você investir. O gabinete, como você pode ver aí, um gabinete muito bonito. É também um produto da Pichal. É o gabinete gamer Pichal Comor. Acho que é assim que pronuncia. Ele é LED RGB, com a lateral em vidro temperado. Não é acrílico, é até pesado o vidro, tipo um vidro fumê, muito bonito. Tá de parabéns aí a Pichal. Coloquei também mais quatro ventoinhas, com LED azul. E a fonte, para suportar toda essa configuração, eu coloquei uma fonte XFX, 650 watts. E ela tem a certificação 80 Plus Gold, com PFC ativo. Lembrando sempre que fontes com PFC ativo, você não precisa e não deve usar estabilizador. Senão você pode estragar a sua fonte. É uma marca não tão conhecida aqui no Brasil, mas é uma marca muito boa de fonte. Então, se você tem dúvida aí, pode ir da XFX. Esse modelo aqui é o TS-3X. Bom, então, como vocês puderam observar, é uma máquina muito bacana. Eu já estou usando ela há algum tempinho, que eu demorei para fazer o vídeo. Mas, assim, é uma máquina muito rápida, muito veloz. Estou super satisfeito. Está adiantando bastante aqui os meus trabalhos, as possibilidades. Então, é uma máquina aí muito da hora. E eu quero agradecer aí, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus. Também quero agradecer a todos vocês, né? Que são inscritos aqui no canal. Os membros patrocinadores, né? Que ajudam o canal aí todo mês, né? Enfim, inclusive, se você quiser ajudar o canal, para o canal crescer mais ainda em qualidade, é só você se tornar membro aí. Tem acesso ao grupo secreto do WhatsApp, contato direto comigo. Então, vale muito a pena, tá? É só você clicar nesse botão Seja Membro. E também quero agradecer o pessoal da Pichal, em especial o Júnior. Um abraço aí. Eu vou deixar o link da Pichal e vou deixar também o canal da Pichal. O Júnior, que toma conta lá do canal, manja muito de hardware, manja muito mesmo dessa área aí. Então, com certeza, você vai gostar do canal. E lembrando para quem, né? De repente, tem muitas pessoas que questionam. Ah, tá indicando a Pichal porque é parceiro, não sei o quê. Não, nós não temos parceria nenhuma com a Pichal, tá? Então, deixar isso aqui bem claro. Eu tô indicando como consumidor. Eu pensei antigo, eu comprei lá com eles. Então, não tive dor de cabeça, não tive problemas, o computador funciona bem até hoje. Nada mais justo do que indicar uma coisa que eu tô consumindo e que eu gostei, tá bom? Então, é só isso aí. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E estou deixando também esses vídeos aqui na tela para você fazer aquela maratona BPV. E como é de costume, nos encontramos aí no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí